Na nossa série Biofilia e Neuroarquitetura, que estuda o impacto dos ambientes na nossa vida, de trazer essa vida para dentro de casa, a sugestão de hoje é essa pedra Itã. A gente tem nela de vários tamanhos, de vários formatos, é uma pedra de origem vulcânica, vai ficar linda no seu ambiente. Ietra Galeria de Pedras, a natureza dentro da sua casa. Venha conhecer a nossa loja, tomar um café com a gente, é aqui na rotatória da Itatiaia 304. Venha!